Música Lucas, sequência boa né, que a BC está vivendo agora, depois de começar mal o campeonato, agora 3 jogos sem derrota, dos últimos 9 pontos, 7 conquistados, sem dúvida isso está dando para deixar o clima um pouco mais tranquilo e vocês um pouco mais confiantes também para a sequência do campeonato, boa tarde. Boa tarde, sim, é fruto do nosso trabalho né cara, a gente vem treinando bastante, cada vez mais a equipe está entendendo a filosofia do treinador, do Fonseca, e quanto mais a gente trabalha cara, mais o resultado vai aparecendo, e o nosso grupo se fechou, formou uma família, conseguiu entender o que o treinador está querendo dizer, está querendo mostrar para a gente, e agora a gente está galgando um caminho, a gente conseguiu achar um caminho para poder seguir, e as coisas graças a Deus estão acontecendo. Lucas, jogo difícil contra o Figueirense lá, no final de semana né, a BC que agora engrenou pelo menos 2 empates, 2 vitórias e 1 empate, então isso aí é muito bom. Agora só uma curiosidade, por que você quando está subindo, ninguém está te cobrindo e está levando bola nas forças? Olha, é, a gente vai pegar um time muito bom né, que está dentro do G8, é um time que também teve um campeonato estadual muito bom também, manteve a equipe, não vai ser um jogo fácil, mas a gente está preparado para jogar, a gente está, a gente não se capacita todo dia né, como eu te falei do trabalho do professor Fonseca, a gente já está entendendo a filosofia que ele quer implantar, a gente está conseguindo criar, a gente está conseguindo fazer, e as coisas estão andando. Sobre essa situação cara, é do jogo, isso é do jogo, a gente vai acertando uma coisa ali, outra coisa aqui, mas no final de tudo vai dar certo, porque a estrutura começou a ser montada, a gente começou a montar ali o muro ali, botamos a janela, daqui a pouco vai fazer um telhadozinho ali, a casa vai ficar pronta já já. Exatamente, é muito difícil, não tem tanto tempo de trabalho, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer durante a semana, por conta de logística, por conta de vários fatores, mas assim, é por isso que eu estou enfatizando isso direto, a gente, a equipe conseguiu entender a filosofia do treinador, e agora a gente achou um caminho e estamos seguindo nele, e estamos bem, porque os resultados são positivos, e a gente trabalha muito, muito mesmo, muito, para poder o quanto antes a gente conseguir já colocar 100% da filosofia do treinador em campo, para a gente conseguir os objetivos da vitória, mas assim, realmente é difícil, você durante o campeonato mudar um monte de filosofia, mudar um monte de logística, de treino e tudo mais, mas graças a Deus as coisas estão andando muito bem. Lucas, eu falei das bolas nas portas, agora eu adorei você subindo, é mais um atacante, é mais um cruzamento, é um elemento de surpresa, isso está te deixando mais cansado ou não? Você está em condição de ir e voltar? Não, eu estou em condição de ir e voltar sim, não é cansaço, não é nada não, durante a semana eu estava tendo um cuidado físico, por conta do acúmulo de jogos e tudo mais, mas quanto a isso não tem problema nenhum não, está tudo certo, a equipe quando precisa, os caras estão comprando a ideia para mim, fazem falta, dão carrinho, criamos uma família, a família está muito boa, o dia a dia está muito bom aqui no ABC, os funcionários também receberam a gente de braços abertos e também se tornaram uma família nossa, então o dia a dia está muito bom. Isso daí é resultado, claro, dos jogos positivos, mas também os jogos positivos estão vindo por conta do nosso dia a dia também. O Lucas, eu só quero complementar aqui, devido ao começo irregular do ABC na competição, o torcedor acabou criando uma certa casca assim para colocar como principal e primeiro objetivo a questão de escapar de qualquer tipo de rebaixamento, seria então chegar ali aos dois pontos, mas conversando com os colegas seus agora no final do jogo contra o Floresta, o próprio Felipe falou que essa sequência boa já faz vocês vislumbrarem também pensar em coisas maiores dentro do campeonato, como, por exemplo, uma possibilidade de chegar até o G8 e brigar pela classificação e pelo acesso mais à frente. Você acha que já é momento também de estar pensando nessa questão de buscar a classificação e colocar o ABC na condição que ele sempre teve quando disputou a Série C de sua história, que é justamente de estar brigando por acesso? Claro, claro, com certeza. Foi o que eu te falei. Nós viemos para cá porque o clube é grande, então quando o clube é grande a gente tem que almejar coisas grandes. Claro, você tem o primeiro objetivo que é não deixar cair, beleza, mas o ABC sendo grande a gente tem que almejar coisas grandes.